Salve, salve família! Começando mais um Dambiski Podcast e hoje na presença de Valdir Graminho, que é o diretor de esportes da cidade de Itapuá. Eu espero que vocês gostem, a gente conversou bastante sobre esportes em geral e também sobre o futuro do esporte aqui em Itapuá, Santa Catarina, fechou? Ah, eu no Cartola, o jogo do coxa em casa eu já botava, sabe? Pois é, né? O jogo do coxa em casa? Engraçado, tinha muito feliz de colocar o Wilson também, sabe? Aham, eu também coloquei várias vezes o Wilson. E dei sorte, um dia eu coloquei ele, acho que nos últimos ali ele... Ele defendeu o pênalti e fez o gol de pênalti. É, não teve um jogo ali que ele fez. Ele fez... O Corinthians? Não, o Corinthians ele não fez de pênalti, ele só pegou o pênalti do João Adelão. É, mas teve um jogo que ele fez, se eu não me engano, não tinha aniversário dele ainda. O aniversário dele, eu acho que era. Sério? Sério? Eu não sei se foi uns... Mas seis ou sete rodadas antes do final. Ele... Aí tá bom, o que você tá pra mim, tá bom. Tá bom? Muito bom. Ele defendeu o pênalti, eu acho que o coxa empatou de um a um, se eu não me engano. E foi lá e fez o gol, hein? E eu tinha ele, não, no Cartola. Só voltou o pênalti do Capitão, cara. Meu, daí eu tinha me engano, tá bom. O Rafa teve uma vez que tirou muito bom só pro Capitão, que é mais 50 minutos só pro Capitão. É, o Capitão, olha aí, ele... Se você acertar o Capitão, meu, é... Eu vou entrevistar ele antes de abatir. Então é isso, eu volto... A gente vai agora pro intervalo, mas depois eu volto pro Corretivo. No Paraná, no Paraná, no Paraná. O máximo que vai acontecer é... É, se perder, vamos dizer, ah, mas perda pro Flamengo, né? Hoje, pra mim, o melhor time do Brasil não tem, cara. É, o time do Flamengo. Quem? Flamengo. Ah, mas é que também, você viu quanto que investiu? É o maior investimento da América Latina, cara. Eles não importam se eles estão devendo ou não estão devendo, eles estão... É, igual os outros times que ele ficou com bem, não sei o quê. O Inter, trouxe o Tyson de volta. Mas tá aí jogando ainda? Tá, tá com 31 anos que tá jogando. Corretivo, o cara... Jogando bem? Ah, nossa. Aí, trouxe o tal de Palácio, lá de, acho que é da Colômbia. Aham. Não sei lá, eu acho. E o cara é bom, só que é um jogador de 20 anos de idade. Então, assim, ele tem muito ainda pela frente. Sim, sim. Não encaixou ainda. É investimento, né? Mas não é da base do Inter. Não, trouxe um pé, o técnico Ramírez, meu Deus, que cagado. Eu acho que foi o maior cagado do Inter. Porque o Abelão, o Abelão conhece o time do Inter. O Abelão é coração naquele time. Ele faz de tudo pra... Aí me traz um estrangeiro de lá que tá fazendo um rodízio. Eu, se eu tenho o Yuri, que tá arrebentando, um jogador novo. Acho que o Yuri ainda não tem 23 anos. Deixo num banco, num jogo, numa altitude lá de... Na Bolívia, lá, acho que de 2 mil metros de altitude. Porra, tem que pôr esses caras pra jogar. Sim. O Patrick, no time do Inter, é o cara que carrega a bola. Deixou fora. Nem no segundo tempo não colocou. Aí botou o Caio. E quem que era o outro tal de Maurício? Meu Deus do céu. Só fede. Tomou 2x0 lá e olha... Mas, claro, os caras vão chutar de longe. Sabe que a bola não é na altitude. Ela faz isso aqui, ó. Ela não vai nunca, é. Ela... Ah, 3 chutes de fora da área, um já entrou, né? E não são acostumados com esse balanço também, né? Ah, e tipo assim, é... Não, eu vejo a ideia dele. Ele não... Tava 0x0 o primeiro tempo. Ele entrou no segundo tempo com 3 zagueiros. Tirou um do ataque, eu não lembro quem que ele tirou lá. Ficou 2 no ataque, ele tava jogando com 3, já tirou o Palácio. Colocou 3 zagueiros pra liberar o lateral. Um outro 2 também que eu não gosto. Mas ainda vai. Ainda é. Com 9 minutos ele levou um gol. O que que ele fez? Tirou o zagueiro que ele colocou. Nossa. Pô, peraí, cara. Por causa de um gol. É, por causa de um gol. Então, se você... Ou, vou mudar o esquema. Tomou um gol até os 10 minutos. Opa, peraí. Vamos tentar ver até os 20 minutos o que que dá com esse time. Não é? Porque ele mudou pra melhorar. Aí começou a fazer as mudanças erradas, erradas, erradas. Não conhece. Vai dar um índice técnico. Brasileiro ou não? Não. Ele é... Lá da América aqui, mas não sei se é chileno, Ramírez, não sei o que lá. Eu acho que é chileno. Ele fez um sucesso agora com o time lá na terceira divisão lá no país dele lá. Pô, mas peraí. Ah, mas o cara tá... Eu acho que é só porque é gringo. É só porque não é do Brasil. Não, eu acho que ainda sabe que a diretoria entrou, o Internacional, quando o Abelão pegou, o Internacional tinha perdido pro Boca. Tinha perdido pro América em casa. Foi lá, ganhou do Boca de 1x0, perdeu nos pênaltis. Foi lá em Minas, ganhou do América de 1x0, perdeu nos pênaltis. Mas quer dizer, eles ganharam. E daí fez uma sequência de nove jogos sem perder. Ganhou nove no Brasileiro. Ele foi, empatou o décimo e perdeu nos décimos primeiro. Quer dizer, pô, deixa o cara ali. Não ganhou do Corinthians aquele dia porque podia jogar cinco dias lá que o gol que fizesse ia ser anulado. Não, mas é contra o Corinthians, né? Cara, acho que isso é ridículo, né, cara? O Inter tinha que ganhar do Corinthians pra ser campeão. Sim. O Flamengo perdeu pro São Paulo. O Inter fez três gols, sofreu, teve um pênalti claríssimo, claríssimo, claríssimo. O VAR chamou, o árbitro tinha dado o pênalti, o VAR chamou, o árbitro anulou, botou atrás. E aí, para? Se nos outros jogos, a bola, o cara ia cruzar, o cara caiu e fez a defesa com o braço, pênalti, teve cinco lances iguais. Mas se tiver com o braço apoiado no chão, daí não é pênalti. Não é pênalti. Não. Se tiver com a mão no chão, não é pênalti. Lucas teve cinco lances iguais ao do Inter. Cinco. Os outros quatro foram pênaltis, só o do Inter que não. Não, tudo bem. Mas na regra, se a mão tá no chão... Mudou assim, ó. Qualquer mão dentro da área, menos que seja involuntário de muito pertinho, não é pênalti mais. Mas se cortar a trajetória da bola, é pênalti. É, até onde você ia se tomar uma apoiada no chão... Antes era isso. Se o cara tivesse com a mão no chão, não era pênalti. Mas com a vinda do VAR, porque daí corta a trajetória da bola. O VAR deu quatro dos cinco lances igual, igualzinho. Igualzinho. Cinco lances, eles deram quatro pênaltis e só o do Inter que não valeu. Mas você viu o jogo do Coxa contra esse aí que eu te falei lá contra o Corinthians? Que o... Foi pênalti. Um pênalti que não foi. Foi chamado no VAR. O juiz deu pênalti, que claramente não foi. Daí bateu o pênalti e o Wilson pegou o pênalti do jogo. Eu acho que foi nesse jogo, foi nesse jogo. Então, daí voltou. Daí o Wilson foi lá e pegou o pênalti de novo. O Wilson pegou, o Wilson pegou e fez o pênalti. Então foi contra o Corinthians mesmo. É, eu não tenho certeza se ele fez o gol de pênalti. Fez, fez o gol de pênalti. Foi ele que bateu o pênalti. Mas foi um jogão, cara. Foi um dos únicos jogos do Coxa que o Coxa jogou bem. Ou o Corinthians ganhou por causa desse analfeiro. Não, foi um a um. Você vê lá, você vai ver. Foi um a um. O Wilson defendeu o pênalti e fez o gol de pênalti. Depois levou o outro. Levou o outro. Não sei se foi de pênalti ou não, mas eu sei que ele defendeu um. Mas é que é foda também, né? Pô, você tá jogando ali, tá dando sua raça e vê que os caras tão roubando na caruda. O outro lance, aquele é do Rodinei. O Rodinei foi expulso contra o Flamengo. Por um cara que pagou um milhão de reais pro Rodinei jogar. Em 3, 4 milhão de segundo tempo eles expulsaram o Rodinei. Também teve vários, mas vários, mas jogador do Flamengo, do Grêmio, do Corinthians, todos fizeram igual o Rodinei. Não que foi igual. O Rodinei tava com a bola. Ele botou a bola pra frente quando ele foi dar o passo. O Luiz Felipe, acho que é do Flamengo lá, foi dar o passo também pra frente. E nisso o Rodinei pisou no pé dele. Pisou no pé dele. Ele caiu, né? Aí o árbitro nem deu falta. Na hora o árbitro não deu a falta. Foi pra lateral. Quando for jogar lateral, o Varcha Moda. Quando o Varcha Moda está expulso, quer ver? Ah, eu fiquei sabendo que o Inter pagou um milhão pro Rodinei jogar, né? É verdade. Foi um torcedor lá do Mato Grosso que pagou. Nem foi o Inter, foi um torcedor que pagou. Sério? Daí, puta merda, quando ele chamou, pronto, foi expulso. Falei, foi expulso. Ainda o próprio Felipe Luiz, Flamengo lá, quando o Arco puxou o cartão vermelho, fez assim, ele e o Ribeiro lá, o Everton Ribeiro, saíram fazendo assim. Sim, e o Everton jogou com o Rodinei. Ah, o Rodinei era do Flamengo. Na verdade, ele era do Flamengo. Sim, por isso que foi pago a multa pra jogar contra o Flamengo. E o cara, aquilo foi pra cá. Ah, é triste, cara. E aí passa, passa os lances lá, igual. Lance no Grenal, que o Grenal, o cara deixa mesmo o pé, não quer saber. Lance igual o cartão amarelo, lance igual o cartão amarelo. Agora, o que mais foi foda mesmo, foi aquele lance do pênalti contra o Corinthians. E outra, é que pênalti é muito decisivo, né? Assim, ó, o lateral do Inter cruzou a bola aqui, o cara deu o carrinho, então ele tá arrastando o braço, né? Cortou a bola e no carrinho que ele deu, ele derrubou o lateral do Inter. Então, eles não precisavam só dar o pênalti por causa da mão, eles já podiam dar o pênalti no carrinho que o cara deu e derrubou. Sim. O árbitro foi pro pênalti. Taca a bola lá pra pôr a bola, o bar chama. Pô, se eles não desse, que foi, dos outros, dos cinco, quatro foi pênalti? Quatro foi pênalti. Inclusive, a favor do Flamengo contra o Botafogo. Foi pênalti igual. Igualzinho. Eles tinham que dar o pênalti. Se eles não dessem do braço, podia ter dado do carrinho. Porque o cara, quando ele deu o carrinho, ele deu o carrinho, o braço ficou aqui, ele derrubou ainda o lateral do Inter e o Moisés. Então, quer dizer, era pênalti, não tinha. Sim, não tinha o que fazer. Se ia fazer gol ou não, era outra coisa. Daí, no final do jogo, quase no finalzinho do jogo, o Inter já tinha feito um que tava impedido, o outro que tava impedido. O outro disse que o Edmilson tava com a ponta da chuteira impedida. Ponta do chuteiro, sabe? Que é a ponta do pé impedida. Tá, mas tudo bem. Imagina a câmera pra ver isso, né? Daí o Inter fez mais um gol. O Cássio saiu com as mãos assim, pra cima, né? Pra pegar a bola. O Hernandes Fernandes lá. Foi pra capeciar, o jogador do Corinthians fez isso aqui nas costas dele. Deu um empurrãozinho, sabe? E o Cássio soltou a bola. Mas o Cássio soltou a bola porque não segurou. O jogador fez o gol e ele anulou. E daí o VAR não chamou. Porque se o VAR chama, então tem que dar o pênalti. É, não é obrigado, né? É porque ainda é lance de interpretação. Porque, ó, ele tava com aqui, ó. E o Gil, aquele do Corinthians, ele não foi na bola. O Cássio foi. E ele foi nas costas do jogador do Inter e deu aquele empurrãozinho, sabe? Aquele empurrãozinho mais nítido, que não pegou, não pegou, ele não encostou no Cássio, nada. O Cássio soltou a bola. Eles fizeram o gol anular também. E daí o VAR não chamou. É foda, né? É que, tipo, o VAR eu achei que ia pelo menos acabar um pouquinho com essa roubadeira, mas não tem, cara. Se se trata de Flamengo, se se trata de Corinthians, continua a mesma coisa, cara. Cara, difícil, difícil. Olha lá, ó o bolão, ó o bolão. Ainda bem que ele não deixou o pesão, né? Uhum. Já vou pegar pra comer. Deu já, ó. Deu 12 minutos só nesse papo do Inter. O negócio passa, né, cara? Tá, mas tu tá gravando tudo isso já? Tá. O louco. É já pra você ver que, tipo, cara, é uma conversa normal. Não, é uma troca de ideia. Vamos ficar doidos com nós, por causa do VAR. Ah, mas que fiquem. Que fiquem aí, Gil. Se você é flamenguista ou corintiano, que roubaram pra vocês. É bom ter essas opiniões diferentes. Porque eu realmente, pra mim, ah, não é porque eu sou colorado, né? Mas se eles deram em outros quatro, lance. Pênalti. E por que não? E por que eles analisaram só a mão? Tinha que ter analisado o Caim também, então. Sim. Dava no lance, né? É triste, cara. É triste. E é sempre assim, sempre foi assim. Eu não sei que acordo que esses caras têm. É. Eu não sei se sequestram ou mande alguém. Ah. É complicado. E disse que agora, indo no VAR, vai ter uma central na CBF. A central é na CBF. A central, então, o que acontece? Ah, não vamos pôr num jogo aqui em... Nós não temos Catarina, né? Na primeira divisão, porra, né? Mas vamos pôr num jogo aqui no Paraná. É um atlete paraense jogando, o árbitro para, o lance ali, eles vão pro VAR, se ficarem em dúvida, eles vão ter que mandar pra central. Nossa, mas imagina quando vai demorar isso. Não perde um pouco. Meu Deus, cara, tá totalmente errado. Tá errado. Porque, porra, é o tempo que vai perder de futebol, né, cara? Você sabe, né, Lucas? Eu fui árbitro. Cara, é difícil. Eu quero conversar sobre isso. Eu quero conversar sobre isso. Mas não é fácil, Lucas. Nossa, agora o árbitro tem. Eu sei. Tipo assim, antes do VAR, eram os dois árbitros, de repente, o quarto árbitro dava um toque e tal, né? Que, ó, pode tá errado, não. Mas é muito difícil, às vezes, você decidir um lance, é dois, três segundos pra você decidir. Por isso que eu achei que o VAR ia ser muito melhor. Sim. Porque o VAR, você ia lá, opa, olha lá, igual nós estamos vendo o jogo aqui, ó. Pode ficar um minuto vendo ali o negócio, só indo e voltando no momento do toque. Olha aqui, eu passo o lance ali, igual nós agora assistimos o lance do goleiro saindo lá. Se o goleiro deixa o pé no peito do jogador adversário ali, de repente o árbitro nas costas não vê. Mas o VAR ia ver, o VAR pode chamar, ó, ele deixou, aconteceu em jogos aí que a gente viu que o VAR chamou corretamente. Mas eu, assim, ó, 30% do VAR, pra mim, não foi o correto. Pois é, isso que são laços claros, né? Que qualquer um em sã consciência dava. Só que daí aí vai falar o quê? É, é difícil. É difícil mesmo. Os juízes já não eram punidos antes? Cara, eu fico, eu optei uma vez na vida, que foi em intersalas, e daí eu entendi um pouquinho o lado do árbitro. É muito rápido, cara, e tipo, o lance que você é indeciso, você já apitou um gol já que você não sabe se foi gol? Já. Eu já, então, foi exatamente isso, eu lembro que era a sala do Pedrinho e tal, eles chutaram, bateu no goleiro e o goleiro tirou pra mim de dentro do gol. Só que os moleques saíram correndo do time do Pedrinho comemorando e os outros não falaram nada. Não sei se foi gol até hoje, mas eu, pro meio, aceitaram que foi gol, o outro tá comemorando, todo mundo feliz, eu tô feliz também. Claro, e assim não é, né, que, sabe Lucas, quando você apita, você não tem certeza de um gol, você espera a reação do time que sofreu. É, foi isso que eu fiz. É, muitas vezes eu fiz isso, sabe, que eu tava em dúvida, eu esperei a reação do time. Ah, o time pegou a bola e já chutou pro meio, oxe, às vezes eu nem apitava, esperava um pouquinho pra ver a reação mesmo. Porque às vezes tem muitos lance do idoso. Sim, é difícil. Apitar, não é pra qualquer um. É difícil. Não é, é complicado. Teve, eu nunca esqueço do, do, uma final aqui na disputa dos pênaltis, eu, pra mim, foi gol. Até hoje, se eu falar nesse lance, tem muita gente ainda que diz que não foi. Não foi. Mas eu acreditava umas 150 pessoas assistindo a final ali no Nilson. Aham. E eu apitando o jogo, foi pros pênaltis, na hora a bola bateu no muro e voltou, do jeito que ela voltou por dentro do gol, pra mim foi gol. E isso era difícil, cara. 50 pessoas, 70, 80, dizia que foi, os outros diziam que não foi. E daí nós ficamos assim, ó. Eu dei o gol. E foi o gol que decidiu naquela ocasião, a final. Isso fica mais fixo. Ah, fica mexido. No outro dia, o cara que tinha chutado, nem vou falar o nome dele aqui, mas o cara que tinha chutado falou, não, o dinheiro ali, o menino foi por fora. O cara que chutou. O cara que chutou. O cara que chutou, é o menino. Esqueci de Deus. Eu fui lá na dona do time, pedi desculpa pra ela, porque é muito difícil. Eu entendo. Hoje eu entendo, mas eu já te xinguei muito, já. E assim, Lucas, apitar, ele não é fácil. Às vezes, dentro do campo mesmo, quando eu tava apitando, que às vezes dava um lance parecido, igual pra um time, e no outro, pro outro time, de repente, sabe, deixava seguir e acabava não dando certo. Às vezes, você dá vantagem, ou de repente, você não dá vantagem e o cara tem uma vantagem boa. Eu nunca tive vergonha de dizer, ó, me desculpa, eu errei. Mas já apitei e parou. Personalidade. Claro. Porque não adianta o árbitro. Errou, sentiu que errou e bateu no peito que ele tá quase bom. Isso não adianta. É mais feio pra ele. Claro. Então, eu sempre fui. Alguns lancei errei, que não vi. Tem gente até hoje que fala que eu expulsei jogador que não merecia ser expulso. Mas, na hora, pra mim, era aquilo ali que eu tinha que fazer. Eu lembro no Nilson também, naquele campeonato lá que eu comentei ontem, né? Que eu, num dia, era artilheiro do campeonato e primeiro colocado, no outro dia que era mata-mata, né? No primeiro, contra o Bola Cheia, se eu não me engano, na semifinal, a gente ganhou deles e daí eu já tava com um artilheiro, né? E tinha o Vitinho que tava logo atrás de mim, ou seja, disputando a artilharia. Daí, um a um, eu chutava de tudo que é jeito, batia na trave, não entrava, o goleiro pegava. Pô, teve uma de cabeça. Eu não sou de cabeça. Veio linda pra mim. Dei de cabeça, bateu na travessão, entrou no gol. Valdir, entrou no gol. Eu tenho certeza. Eu saí comemorando, olhei pra você e você... Leu? Deu. Não, Valdir. Pelo amor de Deus, Valdir. Eu lembro desse lance. E você lembra que nós tava falando agora, povo, da reação? O outro time, o goleiro pegou a bola e saiu jogando. Sim, mas eu saí comemorando. E eu olhei pela reação do gol deles, né? Eu disse, não foi? Não, eu vi muito claro, assim, bateu quase rente a parede, tinha um morrinho de areia, bateu e voltou. É, a areia era muito difícil, é isso ali, que eu errei no pênalti. Por quê? Porque a bola batia, às vezes, no muro e voltava muito rápido. Então, você saiu e eu olhei e olhei a reação. A reação deles. A reação deles foi o quê? Botar a bola em jogo rápido. Se é gol, eu pensei... E uma molecadinha, né? É, a molecadinha não tem. Não tem tanta malandragem, assim. Mas tinha, teve. O que eu admiro bastante, Lucas. Não que os adultos não tenham a sinceridade. Eles são sinceros, às vezes, mas tem muita malandragem. E já no futebol, de base, no futebol feminino, não tem essa malandragem. As meninas, cara, as meninas, você tá pitando o jogo do futebol feminino, se a bola entrou pra dentro do gol, todas elas param. Elas param. Mesmo que o árbitro, às vezes, demore pra pitar, mas elas já param. Se a bola sai pra lateral, elas param. E se é da outra, eu já pitei uma vez no lateral. Lateral, claro. Lateral, né? Um lado e a menina fala, não, não, Valdir. Valdir bateu em mim. Quer dizer, opa, tá sendo honesta e não tem aquela malandragem. Hoje, claro, o futebol feminino cresceu muito, tanto no Itacoá como no Brasil inteiro. E daí também entrou pessoas mais competitivas e, às vezes, você não quer nem ser maldeno. E o masculino, assim, não que ele não seja honesto, mas, na verdade, é assim, é malandragem. Se o árbitro, tipo, não é pipocô, mas se o árbitro tá em dúvida, eu deixo que o árbitro, né? A dúvida é do árbitro, não é o meu. E eu vou ter tentado de ganhar. Sim. E no base é muito difícil isso. Eu sou professor de escolinha, técnico de escolinha, assim, eu falo para o meu pesado inteiro. Feito educação física e tal. Mas não sou, mas eu sou técnico. Então, eu sempre ensino. Você aprendeu isso comigo. É honestidade. A honestidade na jogada, se você derrubar o teu adversário lá, erguer ele, pedir desculpa, porque acontece de você errar. Não, na teoria é lindo, né? Claro. Mas eu sempre procurei isso. Passar isso para o povo, para os meus atletas. É que é bonito, né, cara? É muito mais bonito você assistir um jogo pegado, um jogo que você vê que tá todo mundo dando sangue ali, mas ninguém tentando ser malandro, assim, ou para prejudicar o outro. Eu lembro aqui no Nereu, no campeonato de veterano, o jogo muito pegado, nossa, uma final entre a equipe do Atom Brasil e a equipe do Pitbull. Era o nome das duas equipes na época. E eu vi que o árbitro ferrou, a lateral era deles, a bola tinha batido, o nosso jogador. Eu cobrei a lateral, cobrei para a linha de fundo, joguei a bola para fora, para eles saírem jogando. Meus companheiros vieram, pô, mas gente, era deles, por que nós vamos ficar brigando, de repente nós fazemos um gol com o lateral, vamos dizer, o resto da vida que nós aproveitamos doendo, e nessa final teve um gol de três, que eu falo, um gol de três, sabe como é, um gol de três? É um gol de sexta, sexta de basquete. A bola passou por dentro da sexta de basquete e passou por trás da tabela. E todo mundo, claro, o nosso time, o árbitro, quem tava torcendo lá, disse que não bateu na tabela, não bateu num aro, mas com certeza quem vai assistir esse vídeo vai lembrar disso e vai falar que bateu, mas não bateu, porque o jogo acho que tava 2x1 pra nós, nós fizemos 3x1, ganhamos o jogo de 3x2, e eu sempre falo, onde eu falo dessa final, eu falo que foi o gol de três. A bola bateu no zagueiro e no goleiro e no nosso atacante, passou por dentro do aro da tabela. Foi muito engraçado, né? E voltou por trás da tabela, o nosso jogador fez o gol. Mas daí foi dado o gol? Foi dado o gol. É, os livros, mas então assim, eu... É difícil, né? Tem uma regra pra isso? Não tem regra. Tem, né? Ela não bateu, se não bateu, não bateu. Agora se bater, você era lateral, né? Sim. Então tem tudo isso. Então eu sempre comento isso e eu falo que foi o gol de três. Eu tinha até o DVDzinho gravado, que eles gravavam naquela época, os jogos ali, né? O Admilson que fazia os campeonatos ali no Nereu, ele gravava. Pô, foi muito, muito legal. E nós ganhamos numa final. Ah, você tem esse vídeo, então? Eu emprestei pro jogador adversário nosso. Não vou falar o nome dele aqui, nunca mais me devolveu esse DVD. Nossa, tomara que ele tenha ainda, né? Pô, é um vídeo histórico. De repente até o Admilson, mas isso faz anos, né, Lucas? Faz, eu acredito aí, uns 15 anos atrás, 16 anos atrás. Foi muito tempo, né? Não sei se ele tem ali, mas o Admilson que tinha gravado isso. E daí eu peguei um DVDzinho, né? E daí um empresto pra outro, emprestei pra um jogador desse time, do pitbull, nunca mais me devolveu. Mas não sei se tem. Ah, isso é que faz. Mas é, coisas assim que a gente lembra, porque você sabe, né? Eu tô, Lucas, há 32 anos em Itapuá. Esses 32 anos eu cheguei aqui, dia 20 de junho, em 88, numa terça-feira. Numa quinta-feira eu já fui convidado pra ser técnico no time. Caramba! Porque o campeonato já tava rolando e o cara que morava aqui, o meu amigo Marinho, ele tava jogando no time da colônia, do Z1 ali. O União Z1. E eu já me convidaram, já que não pode jogar, vai ser técnico. E eu sumi, com dois dicas, eu tava aqui e não conhecia ninguém. Os caras que não gostavam de treinar, Lucas. Eu descobri isso naquele dia, porque daí eu falei, ó, então tá... Eu não gostava de treinar hoje. Hoje em dia eu entendo. Tem que treinar, tem que treinar. Ou você treina ou você é ruim. Não é? Não adianta. Simples. E daí eu falei pra eles, ó, então nós tínhamos um campinho lá no... Do lado da tia Cida ali. Mas não tá cheio aí. A tia Cida e o... E o... Edifício Samara. E nós, eu falei, gente, então vamos treinar. Vocês querem, querem, querem... Pô, o jogo era contra o Marumbi, no domingo. Aí eu marquei um treino pra eles lá no sábado. Eles tinham 25 jogadores inscritos. Um. Apareceu 15. Mas foi? 15. Sim. Aí um dos melhorzinhos que disseram, ah, o cara lá é o melhor do time aqui, não sei o quê. Eu falei, tá, mas quem que é esse cara? Veio treinar? Não, porque não sei o quê, que não... Beleza, chegou no domingo. Eu saí com 11 daqueles que tinham vindo treinar. Naquela época eu trocava cinco. Troquei os... Coloquei os quatro, os outros quatro que tinham treinado. E daí coloquei esse que era o bam-bam-bam, que eles diziam que era o melhor do time. Realmente jogavam, era o melhorzinho do time. Por último, os caras já, é porque não me põe já, já uns cinco, seis ali já desmandaram, já foram embora. Só que o resultado foi um a um com o jogo. Sem eu conhecer o time do Marumbi, que era um, e é até hoje, sempre um dos favoritos. Mas como técnico, eu já cheguei bem. Opa, empatamos com os caras. E daí eu, aqueles que eu coloquei jogar já, não, tá certo, vou dizer que tá certo, nem me conhecia. Mas, ó, se o Marinho tá falando que o cara é bom, o cara já mostrou que chegou aqui, já mudou o jeito do time jogado, escalação. Porque eu sempre, desde 15, 16 anos, eu conheço futebol, né? Então, meu primeiro campeonato foi com 15 anos, jogando de zagueiro, em realeza. Fui artilheiro do outro time, jogando de zagueiro. Artilheiro de zagueiro no campo. Caramba! Então, era falta, era... Não, e fora que você não tem nem altura pra ser zagueiro. Não, mas batia falta muito bem, tanto com a direita como com a esquerda. Pois é, eu também tenho isso de bater falta. Os caras hoje que eu jogava muito, eu jogava, mas eu batia falta muito bem. E tanto fazia, com a esquerda, com a direita. Claro, que daí você vai relaxando, você chega numa altura ali que eu tinha tudo pra ser profissional. Eu sofri um acidente de um trator com 18 anos, com 18 anos, não pude fazer o teste. Não. Aí, porra, isso vai... Mas foi errado o acidente? Foi, eu abri a perna, se ficou seis meses a perna aberta. Não tinha médico pra dizer que não podia costurar e tal. Ah, sim. Mas não era pra ser, porque depois eu tive a oportunidade de ser profissional. Eu fui pra Porto Alegre, depois no Imposto de Caldas, eu fui lá no Imposto de Caldas e vi a Caldense treinando. Falei, mas esses caras estão muito ruins. Não era pra ser, porque o meu tio me colocaria lá. Se eu quisesse jogar na Caldense, eu tinha acesso, o tio tinha muito acesso na época. Isso em 86, né? Então, eu sou da Henrique, eu tenho 56 anos. 56 anos, né? 56 anos. Não tira. Verdade. Caramba! Ó a careca, ó a careca. Tem história, então, pra contar aí mesmo? Meu Deus, eu viajei muito, né? Eu, de realeza, eu fui pra Porto Alegre duas vezes. Fui com 16 anos, depois voltei. Mas tudo buscando ser profissional ou era uma coisa... Não, era... Quando eu fui a Porto Alegre com 16 anos, foi mais pra ter uma convivência com a minha mãe legítima, né? Eu fui filho adotivo. Sim. Então, a minha família, eu conhecia, claro, eu conhecia a minha mãe. Quiseram que eu ficasse, fosse lá ver, né? Como que era. Eu fui a Porto Alegre. Não foi muito bom esse ano que eu fiquei lá, sabe? Sim. Aí depois eu voltei com 18 anos, aí melhorou bastante as coisas. E voltou colorado? Sempre. Não, sempre. Desde 75, eu tô hoje pro Internacional. Sério? Eu nunca esqueço. Naquela época a gente não tinha televisão, né? Eu sempre falo pro Zé Lemone, na nossa região, em realeza, eles eram a única família que tinha uma televisão. Então, quando tinha um filme bom, um jogo que passasse na televisão, era tudo pra frente da casa do pai do Zé. Sim. Todo mundo ia assistir lá. E nós, em casa, se eu escutava pelo rádio, né? E eu já tava, tinha o Grenal no rádio lá e eu, meus padrastos, Deus que Deus eu tenha eles, nossa, meus padrastos, os dois eram gremistas. E daí eu, quem tá jogando? Ah, Inter e Grêmio. Ah, pra quem que vocês torcem? Ah, os dois, né? Pro Grêmio. E quem que ia ser outro time? Ah, o tal de Inter, Internacional, não sei o que. Só Inter. Mas não queremos saber desse Inter. Eu falei, eu vou torcer pra esse Inter. Isso, em 75. E logo em 75, o Internacional foi campeão brasileiro. Nossa, daí... Nossa. Mas a gente não assistia quase o jogo. A gente só escutava pelo rádio. O rádio Guaíba do Rio Grande do Sul. Meu, era rádio gaúcha. Então, era muito, muito, assim, só rádio, só rádio. E desde ali, torcedor do Inter. Fui no Grêmio, trabalhei no estádio do Grêmio. Aí é que tá, né? Eu também tenho a mesma história com o Atlético. Pois é, fui lá no Grêmio, trabalhei lá. A minha mãe foi, ela foi chefe de refeitório do Grêmio. Porque às vezes eu falo pro pessoal, ah, eu conheço o Renato. Conheço o Renato Gaúcho. Conheço o Bonavigo, Rodírio Espinosa, técnico. O Valdo, que jogou no Grêmio. Um monte de gente lá do Grêmio, lá. Eu tive lá, né? Então, o Renato, você assistia essa, ó. Vou te entregar. E o Renato chegava quase todos os dias, de manhã cedinho. Tipo, seis e meia, sete horas, pra tomar café no estádio do Grêmio. Que ele ia direto da vendaia. É, sério. Sério. Mas naquela época não tinha negócio de concentração? Não tinha. O Renato, o Renato, o dia de treino, ele amanhecia. E daí voltava, vinha lá, tomava café com a minha mãe. Até ele, não sei se ele vai lembrar disso, né? Mas ele chamava a minha mãe de banho. Sério? O Renato Gaúcho. Que loucura, né? Fazia, fazia o café, tudo no estádio olímpico lá. Era ela. E daí eu ia com ela, né? Porque eu trabalhava lá. Então, já ia muitas vezes, eu ia com ela. Às vezes, eu começava mais tarde, não sei se nem da onde. Eu ia mais tarde. Quase apanhei uma vez um Grenal lá. Tem um cachazinho do Grêmio. No meio da torcida do Grêmio, um Grenal. E o Internacional meteu 3x1 no Grêmio. O cara, porra. O Renato Gaúcho foi expulso ainda. Você pulou? Mas claro, né? Eu também não consigo. Eu nem iria. Eu nem iria no jogo, quando eu estava pelo Atlético aqui. Mas aí eu com o Cachá não pagava entrada. Não, mas contra o coxa não tem como. Eu não consigo, tá ligado? Tipo, é uma coisa que é fora de controle. Eu vou apanhar. Mas tipo assim, eu não estava por lá, né? Com o Cachazinho e tal. Quase apanhei, quase apanhei. Então, é legal isso que a gente entende um pouco quanto que a rivalidade é meio ridícula. Porque eu assisti uma marula, tá? Eu tenho bem gosto de marula, né? Essa aqui é a de chocolate, cara. Olha aí, uma propaganda, hein? Uma propaganda da maracuptala. Olha aí. Esse patrocinador. Essa é boa. A de moranga bem docinha, parece em iogurte. Essa aqui tem um pouquinho mais do gosto do álcool ainda. E a de maracujá é mais alcoólica. É aquela que é mais correta. Passa pro lado. Pois é, Lucas? Mas estamos aí. Não bate papo. Se quiser perguntar alguma coisa. Ah, assim, não. É que, tipo, eu não separei nenhuma pergunta. Eu mandei lá no meu Instagram pras pessoas perguntarem alguma coisa. Se surgiram umas perguntas, daí mais pra frente eu faço. Mas não é o que seja o foco. É que, assim, pra deixar mais claro porque a gente tá olhando pra lá toda hora, tá tendo o jogo do coxa, Paratiba. Então, se eu gritar gol do nada, desculpa o ouvido de vocês. Se for do Paraná, porque se for do coxa, você não vai gritar, não. Então, voltando pro negócio da rivalidade, uma parada que eu aprendi muito quanto que a rivalidade é uma coisa boba, é muito mais pela adrenalina, pra brincar com o outro, do que pro algo sério. Quando eu joguei no Atlético, ali na escolinha do Atlético. Pô, a melhor... Eu sou coxa branca, roxa, você me conhece desde criança. Mas a melhor sensação que eu já tive no futebol da minha vida, assim, foi com a camisa do Atlético. Quando a gente foi lá pra Vila Capanema, a Fanáticos ficava ali no... Tipo, de frente com as câmeras. É, quase na geral, né? É, eu acho que é. E daí a gente dava a volta olímpica antes do jogo, sabe? Daí, pô, a Fanáticos tinha acabado de chegar. A gente foi dar a volta olímpica, assim, na hora que passou na frente da Fanáticos, que eles levantaram. Furacão! Mano, arrepia. A Chila arrepia. Arrepia, assim, ó. Todo mundo, eles levantaram a caveira. Foi a melhor sensação que eu tive no futebol, assim, da minha vida. Daí a gente terminou a volta olímpica, tinha que passar na frente da torcida do Palmeiras, né? Daí a organização do Atlético já para todas as crianças e falam, ó... Ui. Falam, ó... Se... Eles vão xingar vocês, não xingar de volta e tudo mais. A gente tem tudo isso, né? É, e daí, cara... Foi passar pela torcida do Palmeiras... É seus filhotes de filha da puta. Pá, lixinho, lixinho. É uma monta de palavrão, meu. Muita coisa, muita coisa. Mas é... Eu acho que é errado por ser criança. Por ser criança. Por ser criança, concordo também. Eu não faria, não xingaria criança. É certo xingar o adulto? Não, não é certo. Mas vocês sempre, tipo assim, botar uma pressão, né? É, botar uma pressão. Mas não é certo também. Mas a criança, meu... Criança, eu acho maldade. Eu acho maldade. Eu jamais faria, assim, de passar... Mesmo que... Por isso, no que eu falo, da minha escolinha sempre. Lucas, tem aquele ditado, né? Que faça o que eu falo, mas não faça o que eu fiz. Ou o que eu faço. Eu falo, assim, o que eu fiz. Porque eu fui um atleta muito disciplinado. Eu até, meus 20 anos, até mais ou menos 20 anos, eu era muito disciplinado. Pode falar, meu senhor. Eu cheguei, Lucas, lá na região nossa, lá. Tipo, em três finais de semana seguidos, eu ser expulso. Caramba! E os árbitros, eles olhavam, eu falavam, eles já vinham com o cartão. Eu levei sorte, já que você era meu juiz. Então, tipo, você, pelo menos, a ética de não me expulsar, mas não falava umas coisinhas. Você viu o que eu fazia? Não era só o cara, de repente, falar, ô, seuzinho, não sei o quê. Já ir lá e dar cartão. Não, ô, jogador, eu vou me julgar. Né? Sim, sempre foi assim. Porque eu, eu, eu sei o que eu passei, de não poder falar. De repente, eu tive toda a razão de reclamar. O jogador tem razão de reclamar? Tem, tem razão. Tem horas que o árbitro tem que entender, ô, mas peraí. Se ele, principalmente, como nós estávamos falando antes, se ele estiver em dúvida, e o jogador reclamar, ele tem que pensar bem. Poxa, será que ele está certo? Ninguém, ele não vai voltar atrás. E já fiz, já, com conversa, já fiz, a árbitro voltar atrás. Mas, lá em pospital, isso aqui é com conversa, né? Com conversa. Eu acho que quando você era indisciplinado, e eu também, na infância, fui muito, não é conversa. Não, não, se eu, sabe, já começa a xingar o cara. O maior erro do jogador é quando ele vai falar com o árbitro, é com as mãos, com os braços articulando, sabe? Está parecendo que ele está brigando com o árbitro. Muito autor, é alterado. Agora, se ele chegar, mesmo que ele chegue com as mãos para trás, quem está lá fora, o cara está conversando com o árbitro. Então, para quem está lá fora, também mostra que o árbitro pode, de repente, não dá o cartão amarelo para ele, ou vermelho, ele pode até, de repente, xingar, mas é ali entre os dois. E no profissional acontece muito disso. Sim. O jogador chega em cima do árbitro, mas para quem está assistindo, quem está lá, assistindo lá, opa, o jogador está conversando com o árbitro, com respeito. Às vezes, o cara está falando um monte de coisa ali, mas se não tiver a televisão para ler os lábios do jogador lá, ninguém vai entender. Olha, beleza, o árbitro conversou com ele, pô, vamos jogar. E naquela época, não. Naquela época, eu mesmo, eu chegava e ia falar, expulso. Pô, eu falava, professor, fui expulso aqui no Guingaruva, agora, uns 5, 6 anos atrás, num jogo amistoso aí, jogando pela equipe do Marombi, e eu chamando a atenção do meu jogador para não reclamar do árbitro. Falei, volta, volta, tu está impedido, o árbitro está certo. Ele foi lá e me expulsou, dizendo que eu estava reclamando, xingando ele. Falei, mas professor, está lá, porra, desculpa. É o Val, cara, esse cara está jogando demais, cara. Não, e que golaço, do meio da rua. Eita. Ainda bem que é contra o Paranaclube, né, se fosse contra o Atlético. Olha isso, olha isso. Olha, desviou, desviou, só pode. Só pode. Porra. Desviou, desviou, ia para fora. Matou. Não, ia no meio do gol, goleiro, estava indo certo. Ah, mas aí, aí é difícil. Não, desviou, não tem o que fazer, mata, mata o goleiro. Ei, coitado do Paraná. Ah, tomara que seja um amasso, pode meter uns 3, 4, né. Ah, tem que soltar um pouquinho. É, eu falei que ele só não ia gritar gol do Paraná, eu acho. Olha ali, eles tentando. É, mas o Paraná não vai se entregar, não. É que é clássico. É clássico, ó. É clássico, não tem que fazer. Olha, olha a falta. Falta é perigosa, se tiver o Bressan aí. Ah, rapaz, agora eu tirei a minha máscara aqui, Lucas. Até é bom a gente falar um pouco também dessa pandemia, né, Lucas. Foi a pergunta que fizeram. Nós estamos bem, um metro e pouco aqui, um longe do outro. Mas essa pandemia está difícil. Então, a pergunta que foi, inclusive, o Max que mandou, foi como que está a Secretaria da Educação, é, da Educação, desculpa, do Esporte, com essa pandemia? Como que vocês estão contornando isso? Cara, é, está bem complicado, bem difícil. Como é que é o nome dele? Max, o Max Perroni, filho da Célia. É assim, ó, Lucas, a Secretaria de Esporte, mas quando eu voltei em fevereiro, né, que eu tinha saído no ano passado e voltei agora em fevereiro, a primeira coisa que eu faço sempre no meu trabalho é um calendário, né? Fiz o calendário, tipo, assim, o calendário, ah, esse aqui vai acontecer isso e isso, tal mês, né, porque a gente está dentro da pandemia, então não tem certeza. Fizemos, a primeira previsão nossa era para o mês de maio, e agora, o mês de maio, dia primeiro, já, a gente estava torcendo que tivesse tudo livre, né, tivesse liberado, ou pelo menos uma parte, a gente poderia fazer o campeonato do Botasalão, né, e liberar o futebol de campo para fazer amistosos, para não dar muita aglomeração. Infelizmente, nós já partimos para o plano B, que já vamos esperar lá para o mês de junho, para ver, mas nós temos um calendário, ah, bem seja, né, porque a gente tem que se programar, eu, assim, nossa, chega o final de semana, não ter, ó, como, nesse final de semana, hoje, amanhã, em segunda-feira, para estar acontecendo a gincana, né, gincana é uma tradição no nosso município, já vai para o segundo ano, sempre, o nosso futebol também já está, desde março do ano passado, é parado, quando eu cheguei em fevereiro, eu até consegui liberar o futebol de salão, né, através da, da, da Secretaria de Saúde, não, da Secretaria de, é, é da saúde, da saúde também, né, na Secretaria Sanitária, e logo, dois dias depois, tivemos que voltar tudo atrás, porque já tinha liberado os campos também para fazer amistosos, então está bem complicado mesmo, a gente não tem, assim, uma certeza, a certeza que a gente tem que ter que se cuidar, que tem muita gente que acha que o coronavírus não é nada, o coronavírus é, eu, ano passado, eu peguei, final do mês de novembro, eu peguei o coronavírus, é, eu estou, a minha garganta está ruim, é, quase não posso correr, é, muitas vezes dói muito o peito ainda, e me curei em casa, claro, né, não, a gente sabia todos os remédios que tinha que tomar, procurei não ir para o hospital, né, nosso PA aqui, e consegui, graças a Deus, né, minha esposa cuidando, eu consegui me curar em casa com o remédio e tal, mas... Mas chegou a sofrer muito com a doença? Nossa, teve uns 3, 4 dias, assim, que eu estava vendo que, que eu ia ter que ir para o hospital, que eu ia ter que, né, mas aguentei, porque a minha garganta está, está bem ruim, né, e você sabe, eu sou um cara que gosta de falar, fiz programa de rádio, sim, sim, é, a vez em quando me convido para um programa ou outro, e eu, cara, eu acho muito legal esse programa de mídia, é, você tem que, é, eu trabalho num órgão público, né, eu sou pessoa pública, então, pô, me chamou, claro que eu vou, se eu puder responder, eu vou responder, se eu não puder, ô, não posso responder isso, não é, mas eu gosto de falar, sim, não, e é legal, cara, quando você é chamado com uma rádio, com uma, tem outro programa do nosso amigo aí, do Gerson, agora você, com esse programa, que eu tenho certeza que vai ser legal, cara, acho que eu sou o segundo entrevistado, segundo entrevistado, Paulinho, né, teve aqui, nossa, o Paulo, PH, pô, eu assisti, não assisti tudo ainda, você vê, porque às vezes não dá tempo, não dá tempo, mas é, o nosso, o Paulo foi muito na correria, porque como ele está morando em Bauru, né, o estúdio não estava pronto, a gente ia pintado, daí, tipo, ele ia chegar na quinta e ia embora no domingo, e era Páscoa, né, e era aniversário da mãe dele no sábado, daí, ele chegou na quinta de noite, a gente não podia fazer, porque, pô, o cara, seis horas de viagem pra parar, pra trocar uma ideia, não dá, na sexta não dava, porque era sexta-feira santa, e ele é bem religioso, né, e no sábado era aniversário da mãe dele, ele falou, não, eu vou dar um jeito, no sábado eu pulo a ida, ele veio aqui à tarde, tinha passado um pouco do cheiro de tinta pros dois, que tem renite também, né, daí já ficou um pouquinho melhor, e daí não tinha, não tinha trazido PC, não tinha trazido nada dos equipamentos, eu peguei uma mesa que tinha ali fora, eu coloquei ali, improvisei, não tinha luz, eu coloquei a luz do dia, foi uma loucura, mas deu certo, tá lá, e falou, tá lá, as pessoas tão curtinhas, tão compartilhando, isso é legal, e, assim, quando você me convidou, claro, né, nós estamos há uma semana e pouco, e o ar não faz, mas é que a agenda, quase, a minha tá muito difícil também, por conta dos projetos, que eu não tô só com nativos, né, eu tô com o meu projeto pessoal, que como eu trabalho com videografia, eu gosto de fazer vídeos, então eu tô focando bastante, tendo conteúdo diário nas redes sociais, então pra arranjar tempo é difícil, mas você como secretário de esporte também, né? Diretor, 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 é o secretário, é o Silas, e assim, pra falar um pouco da secretaria, porque às vezes, Lucas... Então, já me corrigi, porque eu anunciei como secretário, não, mas fique à vontade pra corrigir também. Diretor de esporte, eu sou o diretor, o Silas é o secretário, né, e o Pacheco é o diretor de lazer, nós somos nós três, né? É um cara que eu quero trazer aqui também, o Pacheco, que... Nossa, ele tá aí fazendo os vídeos com o pessoal da Gincana, até eu fiz um vídeo, porque fui o primeiro campeão, né, na Gincana, o Invicto, eu sou o Invicto, coloquei no vídeo. Claro, eu disputei uma, uma Gincana e ganhei. É Invicto? Sou Invicto, que foi da primeira ainda, então, mas tá fazendo, mas acredito que amanhã, já segunda-feira, já vai sair o vídeo das equipes também, que infelizmente não deu pra fazer as provas, fazer essa Gincana que o pessoal aguarda muito, mas é, tem que fazer. Então, assim, temos uma equipe na secretaria que trabalha, hoje, como a gente não tem eventos, as pessoas pensam, mas o que eles estão fazendo lá? Nós temos as manutenções todas, os dois campos, né, ginásio... Tá ocorrendo normalmente a manutenção. Então, essa manutenção, nós temos colocado, se não me engano, sete ou oito academias, que também tem que cuidar da manutenção. Temos, agora, colocando os parquinhos, né, os big-out, que eu quero ver se eu levo o meu neto no meu guarde-tarque. Meu afilhado, inclusive. É, então, a gente tem tudo isso, a gente prepara o terreno, prepara as coisas, né, então, tem, tem trabalho, a gente tem que trabalhar de segunda a sexta. Claro que eu gostaria muito mais de estar fazendo os eventos no final de semana, porque ele envolve a galera que trabalha no final de semana, que eu sempre penso assim, o pessoal trabalha, trabalha, chega no final de semana, tem que ter o que fazer, tem que se divertir, tem que, né, me estressar um pouco da sair daquela rotina do trabalho. Infelizmente, pela pandemia, nós estamos aí com as mãos amarradas e, claro, temos que se cuidar, né, a gente trabalha, mas também trabalha com todos os cuidados e, né, o que dá pra gente fazer? Eu já tô vendo aí que, de repente, agora em maio, vou lançar alguma coisa aí que dê pra fazer, mas não é aquilo que a gente gostaria, né. Vocês chegaram pra fazer uma gincana, né, pra com a Duda, que eu cheguei a participar ainda, mas foi um negócio mais entranho, mas foi uma escolinha, né, na minha escolinha, né. Na nossa escolinha, é um negócio legal, porque na época que você fez, foi bem no começo mesmo, acho que foi em junho, né, junho. É, e não tinha nenhum entretenimento pra ninguém, pras crianças, imagina as crianças, cara. E essa criança, Lucas, meu Deus, você que participou da minha escolinha, você sabe, pô, sim, muito importante, muito importante. Sempre o saco da tarde tava lá com eles, né. Agora, tudo parado, e isso dá medo, sabe. Claro que a criança, hoje em dia, tem uma cabeça melhor, mas dá. Se preocupa, o que elas estão fazendo, o que elas não podem ir, pra onde. Então, se você tem elas na escolinha, nossa, os pais levam lá, elas passam a tarde com a gente, a gente ensina alguma coisa, né, passa alguma coisa pra eles, de bom. Eu sempre falo, poxa, a minha escolinha, nos dois anos que nós tivemos em competições, nós não levamos um cartão vermelho. Sério? Sério, porra, que legal. Nenhum, nenhum, nem no feminino, nem nas crianças, nada. Deixa eu te perguntar aí. E tendo sub-17. E a Duda? E é difícil, né, sub-17. A Duda é toda irritante. Tipo, a Duda é eu, praticamente, quando eu tinha a idade dela. Mas joga, joga bem. Sério? E assim, eles sabem, eles sabem, assim, que nesses três, nesses dois anos, nós levamos, se eu não me engano, foi três cartões amarelos. Um lá em Joinville. É, mas e por quê? Não, não. Um lá em Joinville, um jogador nosso, e depois um aqui, e um numa disputa que eu reclaí o arco, e o arco me deu amarelo como técnico. Tudo bem, né, eu acho que eu tava com a razão, ele, né, tem a razão dele ter dado o cartão amarelo. Mas você se reclamou educadamente, o cara te deu. Claro, eu falei, pô, professor, foi gol, só isso. Eu falei, pô, professor, foi gol. E ele me deu o amarelo. Eu falei, igual você, a bola bateu e voltou. Sim, sim. Daí ele pegou e me deu o amarelo. Eu, fazer o quê, né, fiquei quieta, né. Acho que é por ser com criança. É, por eu ter que reclamar e tal. Mas assim, a gente ensina o que a gente passa pra eles. É não reclamar. Nós tínhamos um dos meninos, um dos craques nossos agora, desse ano, e eu até não sabia o que tinha acontecido com ele antes. E começamos a escolinha, até que eu e o David, e eu vi umas coisas dele ali no campo que eu, meu Deus, eu me apavorei. Tava aí a minha esposa, eu falei, meu Deus, esse P.A. é da minha escolinha. Mas não falei nada pra ele. Chegou no sábado lá, isso foi no domingo, chegou no sábado, chamamos ele, ó, é assim, assim, assim. Se você quer ser um artilheiro, se você quer ser um jogador, a primeira coisa é respeito. Você tem que respeitar, você tem que respeitar as pessoas. Não é só aqui na escolinha, é fora da escolinha. Ele foi o melhor jogador nosso no primeiro ano lá no Sub-11, e artilheiro. Então ele vai saber de quem que eu tô falando. A mãe dele veio me agradecer por nós ter conversado com ele. Mas não foi assim, sabe, chegar e... Descrachar o moleque, é... Saber conversar. Sim. E a gente soube conversar com ele, ó. Hoje, depois vi ele em campo, vi ele em campo torcendo. Mas, olha, torcendo de boa. Então o que a gente passa muito pra eles é o respeito. Respeito, educação, cara. O jogador, às vezes, não é você ser o craque. Você jogar dentro do esquema que fazem. Eu sempre faço esquema de jogo e tal. Eu faço pra eles, ó. E esse é o nosso esquema que nós vamos jogar. Mas nós vamos respeitar o adversário. E o que eu falei antes, se você derrubar, você vai lá e pede desculpa. Mesmo que você fez uma falta pra parar a jogada, mas você pede desculpa. Sim. É isso que é importante. Então, dentro, graças a Deus, dentro da nossa escolinha, nós temos muito isso. Dois anos, dois anos parados, é difícil. É difícil pra essas crianças. É difícil pra nós mesmos. Eu cheguei a fazer uma live um dia lá na quadra, sem jogador, como se eles estivessem lá. Sabe? De tanta vontade de que a coisa passe pra poder estar junto com eles. E se Deus quiser, logo, logo, nós vamos ter um baita surpresa aí. Mas vamos daí, de repente, te chamo lá. Fazer alguma coisa, porque tá acontecendo. Dentro da Secretaria, a gente tem que trabalhar também pras coisas acontecerem no ensino. Eu acho que isso tem que ser uma parada bem feita e bem legal, assim, pra volta. Pra voltar com tudo. Até porque, eu acho que, igual você tá falando da disciplina, pras crianças, principalmente, isso vai ser um baquinho muito grande, né? Nossa! Até você voltar, ó. Nós tava numa crescente, nossa escolinha aqui. Nós tínhamos ganhado, no primeiro ano, sub-8, sub-11. Perdemos sub-17, que realmente a gente sabia que os outros times eram mais qualificados. A gente quase não tinha peça pra mudar e tal. Mas foi muito bem. No segundo ano, nós ganhamos o sub-10 e o sub-12. E as meninas não conseguiram classificar. Acho que nós fomos só com essas três categorias. No salão. E depois já ganhamos sub-11, sub-13 no beat soccer. As meninas foram muito bem também. Então, assim, sabe? Nós tínhamos uma crescente muito boa. E uma galerinha nossa ali, de 12, 13 anos, até 13 anos, tava um conjunto muito bom. Infelizmente, né? Agora a gente tem que fazer, começar tudo de novo. Praticamente tudo não. A gente tem, né? Eu tenho certeza. Dizer, ó, sábado que vem tem início, ia de volta lá, reinício das atividades da escolinha. Vai aparecer todos que estavam lá. E até, de repente, até mais gente foi saber do trabalho que no último ano foi eu e a Luciane que fizemos. A Luciane lá, que me auxiliou. O David desistiu. E daí a Luciane tava, por exemplo, faculdade, educação física, veio me ajudar. Então a gente comanda ali a escolinha. Mas é legal, é legal. Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito do que eu faço. Só que hoje eu fico até meio triste por não poder estar dando essa orientação pra eles. A gente sabe que os pais, a criança, muito em casa, os pais também ficam pedacidas, né? Não tem como, né? Porque criança... Ai, que lance. Tá louco. É clássico, né? É. É, não tem o que fazer muito. Cara, o Rafinha é um cara que eu gosto muito dele como jogador, mas ele é porco, cara. Ele é porco. Ele é difícil. Se ele puder arrancar tua perna, ele arranca. E é desse tamanho, né? Dessa altura. Mas é bem isso. É bem isso. Eu acho que na volta, eu quero voltar, se eu tiver com o tempo, agora com todos esses projetos, tá bem difícil de ter um tempo. Mas assim que as coisas vão dando certo, vai entrando mais pessoas no projeto, também eu consigo estar mais livre pra isso. Porque eu quero voltar a jogar. Pelo menos no campeonato municipal eu quero jogar, assim, ó. É. Mas não é que eu quero jogar. Aquilo que eu tava até falando esses dias, né? O professor que me deu aula, como aluno, né? Na escola. Falou, pô, mas o cara não gostava de jogar. Eu falei, pois é, na minha escola ele jogava e jogava bem. Não é puxar. Nada é que você, dentro daquele esquema, né? Que a gente tinha, pô, o Bruninho, com os filhos do Hulk, né? O Daniel. O Danielzinho, verdade? O Davi, que a gente chamava de Neymarzinho. E o Paulo Ganso. Que eles eram bem mais novos do que eu, né? Mas a gente tinha ali, nossa, um grupinho bem bacana mesmo. O Saulo, o Dotti. Eu nunca lembro daquele menino do Ticay lá, que jogava com a gente. Mas a gente tinha um grupo muito bom ali. E a gente só jogava, na época, era contra o time do Samambaial, né? É que, não, tinha outros. Tinha outros. A gente não... Tinha bola cheia, né? Bola cheia, né? Bola cheia. E o... Mas é que era mais disputa com... Porque eles eram muito fortes, né? É, daí já era mais para os campeonatos. A gente ali brincava e era legal. Aí o professor até se estranhou. Ele disse, ué? Mas eu falei, não, jogava. Oi, a gente foi no... Lá no Campinho de Areia do Samão, uma vez. Levou um pau para eles. Mas deu um... Mas depois, lá, 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 no Paese. Aham, daí foi outro jogo, né? A gente... Eu tinha acabado de sair daquele campeonato. Desse campeonato que a gente estava conversando antes. Também estava com sangue no olho. Mas foi aquilo, cara. Foi aquele ano, meu último ano no futebol. É. Porque... Não tem, cara. Não tem. Quando você é muito competitivo, dê o segundo lugar para a pessoa, é a pior coisa que existe. Em um ano inteiro. Não é coincidência isso, cara. Ninguém gosta de perder, sabe? Ninguém gosta de ser segundo, terceiro. Perder o... É, perder já é ruim. Mas eu acho que ser segundo é a pior coisa que existe, assim, ó. Você chega ali na final, né? Você sente gostinho. Eu tive muito segundo no campeonato municipal aqui. Acho que um e cinco. Tá louco. É ruim. É ruim. Meu Deus, chegar na final... Cheguei na final, deixa eu ver... Frigomar com o Botafogo. Com o Itapuá. E mais que eu cheguei. Jogou para quase todos os times aqui, velho. Mas eu acho que eu não joguei, assim, no livre. Não. No livre eu joguei Botafogo, Itapuá, Frigomar. Frigomar foi o primeiro, porque, como eu te falei, eu fui técnico do União. E terminou o campeonato, nós já formamos o Frigomar. Assim, o pessoal fala que antigamente tinha o time do Frigomar. Mas nós já formamos o Frigomar lá. E... Eita! Não quer brigar, Jau. Então, levantamos. Eu, Bungo, o Valmir, levantamos o Frigomar ali. Já começamos, o Frigomar foi um dos times que chegou até em final do campeonato. Depois, não foi naquele ano, mas depois, outros anos, sai e volta. Mas, mais, eu mais joguei no Botafogo, no Frigomar Botafogo, Itapuá e no Itapema. Acho que o outro, que eu não conto essa história, que foi muito legal, que na época tinha a primeira e a segunda divisão aqui. E o Augustinho aqui, era daqui do São José. Ele tinha o time do Real. Aqui já teve dois real, né? Teve o Real do Augustinho e o Real do Nenê. O Lemone ali. Sim. E esse Real do Nenê é por causa do Real lá de Realeza, né? Daí eram as mesmas coisas, a camisa toda. Mas esse Real do Augustinho, ele queria muito subir para a primeira divisão. Aquele tempo tinha a primeira e a segunda divisão e um dia ele chegou para mim. Pô, Valdir, eu sou muito amigo, eu preciso que você me ajude. Joga no meu time, eu tenho aquele campeonato lá da segunda divisão. Joga na segunda divisão para mim. E eu, olha, vamos, né? Uhum. Ah, e nós fomos campeão em cima da esquerda azul. Eu nos pênaltis, na final fiz dois gols, só que fomos pênaltis, eu errei o pênalti. Putz a vida, rapaz. Mas eu não errava pênalti. E errei o pênalti, daí o Nestor, o Nestor era nosso goleiro, o Nestor falou, não se preocupe não. Jogava no Real comigo, não se preocupe, eu vou pegar dois, três temas. E pegou dois, cara, como campeão. Então assim eu falo, pô, hoje quando a gente fala que nós hoje estamos com 18 equipes já no município de Itapuá, de futebol em campo, 18, e nós o ano retrasado fizemos no regulamento, primeiro e segunda divisão. Fizemos ali até a classificação e tal. Então nós vamos ter dez equipes na primeira divisão e oito na segunda. Eu acho que vai ser um dos melhores campeonatos. Por isso que a gente está ansioso que tenha e vivele o futebol, porque eu acho que vai ser muito bom. O primeiro ano vai dar um meio assim. O primeiro ano com arquibancada também. É, tem arquibancada, que nem foi inaugurada ainda. Pois é, que triste, né? Porque ficou legal, eu curti. Ficou parado, né? Ficou parado. Quando nós íamos em março do ano passado, que nós íamos começar os futebol mesmo, nós tínhamos feito o futebol de areia, o beat soccer do Projeto Verão, e eu tinha criado o campeonato de Inter Bairro, o beat soccer. Os jogos foram, teve duas rodadas no São Bairro, uma no Pontal, e encerramos no Rainha. Isso no mês de fevereiro. Nós íamos começar a terceira idade, não, não, não. Em março veio a pandemia. E aí, pô, parou tudo. Tudo. Foi para todo mundo esse baque. Hoje a gente vê o futebol na televisão, o Alain, a gente está movendo agora aqui, Coxa e Paranacudo. O cara perdeu a graça. Perdeu aquele, a torcida lá, porque a torcida, ela ajuda muito. Eu acho que foi o que me fez Coxa Branca, foi ir lá no meio do Império, lá e ver como que é o negócio. Tanto é que eu já fui já no sócio lá do Coxa, que eu fui com o meu pai uma vez, que é paranista. Não é paranista, o Júlio é. E a gente foi, e não é a mesma coisa. Inclusive, eu encontrei o Leandro Almeida. Essa parte é legal, né? O Leandro Almeida tinha levado, acho que o terceiro amarelo e estava no arquibancado. Encontrei, tirei foto com ele e tudo mais. Legal por essa parte. Mas eu queria estar no meio do Império lá, porque é, sabe, a gata, a torcida. Hoje a gente vê o meu peso, o futebol com, nossa, os estádios, né, a gente vê aí sem torcida. É complicado. A gente escuta um monte de coisa, besteira que os técnicos falam, aquele brinde, o jogador. Mas por quê? Porque não tem a torcida, porque a torcida abafa tudo isso. Aquilo que nós falamos antes, o jogador às vezes está xingando o árbitro mais com as mãos para trás, ninguém percebe. Por quê? Porque a torcida também abafa isso. Está xingando junto. Está xingando junto. Então, um pé perdeu, assim, o meu. É complicado, né? E esses times que eles gastam milhões. Só no patrocínio é difícil se manter. Hoje, nossa, as equipes aí, tem equipes aí que gastam muito. E falam que tem que gastar com o teste de Covid, para todo jogo, com tudo. Aí chega na hora, o ano passado chegava na hora do jogo, na sexta-feira, o cara dava o teste lá de Covid, não podia jogar. Não, e foi quantos, né? Teve um jogo, acho que foi cancelado, Palmeiras e Flamengo, não foi? Não foi Palmeiras e Flamengo, foi São Paulo e Goiás, eu acho. É? Goiás e São Paulo. O Flamengo, na época, não quis cancelar, né? Aceitar o jogo por causa do... Achava que ela ia ganhar do Júnior e do Palmeiras, e o Júnior e do Palmeiras empatou com eles. Sério? Sério? Mas os dois estavam muito desfocados. Tá, mas o Flamengo... É que tem um banco de reserva absurdo, Flamengo. Nossa, o Flamengo é um time completo. O Coxa tá com um time muito bom, fazia tempo que eu não vi o Coi jogando como tá jogando hoje, mas daí se machuca a Rafinha, Robinho, qualquer um deles, não tem reserva. O Serruti que é horrível ali. Três jogadores que se machucam quando o elenco é pequeno, né? Porque tem poucas peças pra repor, três peças já era. Já prejudica muito, muito mesmo. E esse time como o Flamengo, Palmeiras... O São Paulo agora também tá com um elenco grande. O Internacional, ano passado, tava com um elenco pequeno. Teve o... acho que três machucados, o Guerreiro, o Mochilhas, o Sá... Será que? Acho que é isso. Não esqueço do novo lateral lá. Mas esses três, no final, na reta final, o Moledo também, pronto. Parece que o time... Nossa! Não era... Eu mesmo, no início do Campeonato Brasileiro, no ano passado, não acreditava. O Internacional entre... achava que entre os oito. Pô, quando o time tem uma sequência de nove vitórias, pô... Tá louco! Quem que não sonha com o título? 41 anos! Eu lembro que no começo do ano, foi... Um dos primeiros jogos do Internacional foi contra o Coxa lá no Couto. E daí o Coxa, com aquele time horrível, jogou bem parelho com o Internacional. Eu falei, ué, é esse time aí que tá como... E a todo momento, os comentários falando, o Internacional tá com o time pra ser campeão brasileiro. Eu não acreditava. É, mas... Sem para a nossa roxinha. Como torcedor, como torcedor, tem que acreditar. Sim. Tanto que eu coloquei num bolão, né? Eu fiz um bolão do... O Telo faz bolão, né, do campeonato brasileiro, faz um bolão. Eu coloquei num... O primeiro que eu marquei foi Atlético Mineiro e Inter. Aí ela falou, pô, mas como é que eu não vou apostar no meu time, né? Sim. Fui lá e apostei. Eu não apostaria no passado no Coxa. Eu acho que apostei Inter e Atlético. Vai ser os dois. Aí depois eu pensei, puta, mas esse time do Flamengo, cara, se eu... Embalar um pouquinho, esse time vem com muito, muito bom, muito bom. Aí o Telo falou, ah, Valdir, você não apostou no Flamengo? Eu falei, vou apostar. Daí eu peguei e postei no Flamengo. Não sei se não foi no Palmeiras, segundo. E ganhei bolão, hein? Ganhei bolão sozinho. Sério? Sério. Porra. Você tem... Veja, ou eu ganhava o bolão ou o Inter seria campeão. 490 reais dava. Vamos na lógica, né? Vamos na lógica. Eu queria, eu queria perder o dinheiro. É difícil, é difícil. Mas eu queria, eu queria que o... Entenda, entenda também. E daí eu saí de um amigo meu que é flamenista e tinha apostado no Inter. E daí o cara ganhava também sozinho, eu acho, se o Inter fosse campeão. Puta, o cara... Não, 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 não pode ficar com o bolão que eu quero o Flamengo campeão. Mas é legal essas coisas, sabe, Lucas? Isso aí é legal. O esporte, ele é bom por causa disso, que a gente torce. Porque, né, eu tenho vários amigos aqui, gremistas, que uns, né, a gente... Ah, os caras, os gremistas, o Colorado sempre briga. Eu, não. Eu tenho meus amigos gremistas, dou muito bem com eles. Claro, fiquei dois anos sofrendo com eles, que eles, né, ganharam todos os Grenal. Puta merda, dois anos. Acho que eles ficaram 12 partidas sem ganhar, sem nós ganhar. Mas é fácil, meu amigo. Daí agora com o Abelão lá, daí eles estão falando que foi o árbitro, foi o VAR que ajudou, não sei o quê. Agora aí não interessa, parece que nós ganhamos. Qual que foi o resultado? Aí é que tá, mas... E agora com essa do Grêmio dispensar o Renato Carrocho, acho que vai ficar mais fácil pro Inter. Ah, com a marcha. O Renato tinha, o homem tinha um... Meu Deus, isso é uma sorte. Uma leitura de jogo contra o Inter, que olha... E pegava, às vezes, o Pia tava lá, sentado lá no banco, ele dava uma olhada e dizia, ó, vem, entra, pá. O cara entrava lá e fazia o gol, cara. Então é incrível. Agora nós estamos livres do Renato. Ô, diretoria do Grêmio, não volte atrás, né? Não volte atrás do chão. Deixa o Renato fora. Deixar de auxiliar só pra quando colocar for contra o Inter. Não, não, não. Eu acho que ele ainda vai pro Flamengo. O Renato gosta muito do time do Flamengo. Mas e o Sene, como que tá? Mas, é, o Sene tá naquela, né? Balança e não cai, balança, mas não cai. Eu era São Paulista quando eu era criança só por causa do Sene. Eu era fascinado no Sene. E, pô, quantos gols de falta. Eu era fascinado nele, assim, ó. Eu também, eu também gostava muito do Sene como goleiro. O técnico, ele... É, o técnico, porque assim, cada técnico pensa de um jeito, ó. Se nós dois pegar o mesmo time, nós não vamos escalar igual. Porque eu penso de um jeito, você pensa do outro. Mesmo que nós treine, vamos supor, eu treino uma semana, você treina a outra semana, nós vamos chegar, você não vai bater o mesmo jogador. A escalação, a forma de jogar, tipo. A forma de jogar, tipo. Isso não adianta. Um técnico é diferente do outro. Acho que é isso que faz a mágica do futebol, na verdade. O torcedor, de repente, o torcedor, ele diz, ah, mas o time tinha que ser escalado com esse e esse e esse. O técnico vai lá e não faz aquilo. Mas tem muito técnico que é difícil, que é meio imbecil até. É, cabeção, abençadura, ele acha que ele tem a razão. Porque, às vezes, o técnico, ah, eu treino, eu treino lá, pô, o cara tá arrebentando no treino. Mas treino, dependendo do jogador, é uma coisa. O jogo é outra. Muitos jogadores são assim. É, você e você, o cara pode, de repente, arrebentar em todos os treinos. Chega no jogo, o cara não desenvolve. A adrenalina do jogo é diferente. É muito diferente. Por que que eu tô louco com esse técnico do Internacional aí? Ô, Ramírez, vai embora, pede a conta já. Tá lá, acho que é dois e meio já, mas vai embora. Não dá pra entender. Isso aí é uma regra por causa disso, né? Não pode dispensar técnico. Agora, agora, no brasileiro, vai ser só dois, né? Só pode dois técnicos. Dois técnicos durante o campeonato. Eu acho que vai ficar melhor. Fica melhor, os times vão valorizar mais o técnico. Mas o técnico do Inter, no jogo da Libertadores, agora, terça-feira, jogo 0x0, primeiro tempo. Beleza, foi pro intervalo. Tava o jogo, não tava. Mas tava ali, equilibrado o jogo. Ele vem pro segundo tempo com três zagueiros. Tudo bem, é um esquema diferente e tal. Mas no Ani Mercador, ele não é de ficar experimentando esquema, não. Três zagueiros pra abrir, pra soltar o Zala. Com nove minutos, levou um gol. O que que ele fez? Tirou o zagueiro que ele tinha colocado e colocou o meio. Pô, peraí. Já mudou totalmente. Já mudou de volta, não. Se você veio pro segundo tempo, tomou o gol. Não, mas vamos ter que ver até, né? Pelo menos até os 30 minutos. Mas então, quer dizer, ele não tem um... Não, é esse o meu esquema? Ou se eu mudar, eu vou fazer isso? Uma personalidade, digamos assim. Tem que ter personalidade, o técnico tem que ter. E eu, ó, por mim, por mim, já podem mandar embora e volta o tabelão. Gostava do tabelão. Vou te falar, esse técnico do cocheiro é realmente muito bom. Primeiro que ele tem mais de uma tática sem mexer ninguém. Sem mexer no time, tirar. E é isso que tem que ser. Eu já fui várias vezes técnico do time também aqui em Itapuá. Eu sei que às vezes a gente é terra, mas pensando que vai ser melhor. Mas às vezes você não precisa tirar o jogador. Você não precisa tirar o jogador. Ah, você tá jogando com dois atacantes. Dependendo do jogo, opa, peraí. Conforme você tá jogando o time deles, você pode abrir um meia pra fazer três atacantes. É que você conhece os seus jogadores também. Você sabe como pode... Você tem que, às vezes, mexer no tabuleiro ali, sem tirar. É um jogo de fadrez total. É um jogo de fadrez. Toda vida, ó. Então, mas nós temos aqui que é um grande efeito, como eu falei no início, que quase ninguém gosta de treinar. Isso é verdade. Eu lembro do tempo das seleções de Itapuá. Claro, para os caras ir treinar, eu era convocado. Opa, eu era o primeiro a estar lá para treinar. O treino, o que vai ajudar, vai entrosar melhor você, porque a mulher feita em seleção daqui era um, dois, três de Itapuá, do Marumbi, da Barra, do Itapema, do Salão Baial. Então, era, né, era time assim da Jaca, na época, acho que é, a Jaca veio em 2006 para cá. Então, antes, era pegado cada jogador de um time, dois, aí, então, você tinha que treinar. Chegava ali, a maioria dos caras não queria treinar, não vinha treinar. Pô, acho que disputamos, a gente ia disputar três, três do Copa Litoral. Poxa vida, mas sem treino, chegava, nós conseguia sempre classificar entre os quatro. Sempre nós estávamos entre os quatro. Mas aí os outros tinham preparo físico melhor que nós, treinamento melhor que nós. Eu acho que isso é a falta de competitividade até um pouco, sabe? Porque quando a Duda, a Duda chegou esses dias, brabona, esses dias não, antes da pandemia, brabona porque perdeu um, o que que eu fiz? Fui lá, aí gastei ela o máximo possível para falar, cara, você está triste? Não quer ficar assim de novo? Pega essa bola, no lugar de você ficar com um cara de bunda aqui, vai chutar a bola, coloca uns cones ali, vai driblando. Você vai ter na próxima partida muito melhor. Claro. Mas isso aí, eu estou falando para uma menina de 14 anos, eu quando tinha 14 anos, tinha essa mentalidade? Não, não, não. Não tinha. Isso é uma coisa que vai pegando com o tempo. Uma coisa que a gente tem visto, assim, Lucas, de, eu acredito, de uns 7, 8 anos para cá, pelo menos isso, é, nós tínhamos uma grande dificuldade de Itapuá sair e jogar fora. Itapuá chegava, passava de garuva, meu Deus do céu. Eu fiquei sabendo dessa mandiga que tinha com o garuva aqui no meio. Mas, não, se fosse jogar em garuva, ou Joinville, ou Barra Velha, é, aparecia que todo mundo tremia, assim, ó. Hoje já não, hoje nós já temos jogador que bate no peito, não, se tiver que jogar em Joinville, Curitiba, não está nem aí, vai lá e joga, não sente isso. Mas nós tínhamos uma dificuldade muito grande. E as bases nossas também. Só que hoje, assim, o que a gente vem trabalhando? É para quando sair daqui, passou de garuva, vamos lá, vamos em Joinville, nós ir lá, enfrentar de igual para igual. Sim. Porque eles podem ter o quê? O treinamento um pouco mais que nós. Mas, na base ainda, nós treinamos bastante. Nós temos treino, nós temos preparo físico. Então, nós temos que chegar lá e, às vezes, fazer igual para igual. Não é? Ficou? Não é? Mas é, tá assistindo? Mas é? Não. Eu assisti o comecinho ali, mas é que ficamos alfaia. Então, assim, o ano, foi o ano retrasado, né, da nossa escolinha. O ano passado, não, retrasado. Nós fomos com a nossa escola em Joinville. Quando nós pegamos a chave que nós pegamos lá do sub-8, o nosso sub-8 pegou duas escolas que, meu Deus, o meu amigo Moita ali, do Curitapá. Cara, eu lembro dele, ele é um bom técnico. Ele sabe o que ele falou, Maldir? Nós levamos duas goleadas desse estilo. Meu Deus, eu falei, pronto. Vamos levar logo os piados lá agora para tomar um vareio, né? Chegamos lá, ele jogava os dois times primeiro. Era três times, então, quem fizesse mais pontos era campeão. Eu olhando os piados, mas nós tínhamos treinado bem o nosso time aqui. Nós tínhamos um time de sub-8, era sub-9, até não era sub-8, sub-9. Mas nós, a maioria nossa, era sub-8 e 7 anos. Então, eu disse, pô, não vai ser fácil. Aí, conversamos lá, eu e a Lu, o pessoal todo lá, vamos... É, não. O time de joga assim, assim, pegamos, conversamos com os piados, ó. Olha lá, gol do coxa. Tá lá, eu falei que vai ser vareio. Cabe mais três nesse tempo ainda. Até segurei o grito aqui para não estourar o ouvido de ninguém. Olha lá. Nossa, ei, goleirão, ei, goleirão inocente. Saiu totalmente errado. Saiu bem errado. Nas costas do jogador, rapaz. Que isso, ele nem viu o jogador, eu acho que estava olhando com a bola. Então, assim, o Lucas, chegando aí, fez empatar de um a um. Meu, pá, você vai ganhar uma, nós já somos segunda, né? Eu pensei, falei com os piados, ó. Não, vamos lá. Mas pegamos, eu acho que era... Não lembro o nome das escolinhas agora, tem lá na ameaça, na atuação lá. Metemos dois a um neles. Ganhamos com os caras. Meu, meu, o quê? Imagina todo mundo aqui, ó. Meu, também. O Luquinhas. O nome não é Lucas, né? O goleiro nosso. Piado mesmo. E se eu pensa, não piado, vou pegar a bola. Sério? É, nove anos. Nem tinha bem nove, hein? O Enzo, filho do André. O Heitor. O Vitinho. E o outro Lucas também, que é Lucas... Nicolas. É Lucas Nicolas. Não, Cauã. Cauã. Isso, Cauã. Era o time titular. Os outros, gente, né? Ia mexendo ali e tal. Não vou lembrar o nome de todos eles também. Mas esse era o time titular nosso. Porra. Falava, Heitor, você fica de fixo aqui. Você pega a bola e joga no Enzo ou no... No Nicolas aqui, ó. E o Vitinho lá na frente. Esse Vitinho fez um gol que ele... Ele deu uma cavadinha assim por cima do goleiro. E falou. Ah, o Vitinho é o quê? Esse é do campeonato lá que eu estava te falando? Não, não. O outro filho da Luciana. Ah, tá. Então é nome, porque... É, deu nome. Esse tá lá no Joinville. Até hoje ele tá jogando lá, Joinville. Tá numa escolinha lá. Ah, tá. Eu achei que era no Jet mesmo. Não, então é na escola lá. Mas é da nossa escolinha no Bom Retiro. Cara, ganhamos desde 2x1. Agora, se nós empatar, nós já sermos campeão. Fizemos 4x0. Nossa. Quer dizer, mas o quê que é? É sair daqui e não tremer as perninhas. Na hora que embarcar ali, ó. Qual sub que era, né? Sub 9. Isso que é o mais difícil. Porque pra criança é muito... Pô, eu tô viajando pra fazer. A criança coloca uma pressão sobre ela. Tinha um corredor lá, foi ali no Vila Nova, um corredor dentro do ginásio, assim. Eles não paravam de correr, não paravam. Eu chegava lá, meu Deus do céu, parem. Vocês têm que descansar, vocês têm que estar descansadinho pra jogar. Eles não param. Mas dava uma olhada de novo. Aí eu subi 12, nosso... Eu não sei se foi... Mas subi 12, nosso, foi campeão ou foi vice? Não lembro se foi vice. Acho que foi vice. Eu acho que nós perdemos uma. Mas pensa no show de bola que deu, esses piá lá, cara. É. E na verdade, nós somos... Era 12, mas nós somos subi 13. Nós chegamos em segundo, é. Segundo lugar. Mas, tudo piá de 11, 12. Acho que tinha 2 ou 3 só de 13 anos. Mas, é, Deus do céu. Aí, o mais velho, acho que foi o 14, que nós levamos também. O Tatá, o Tatá, meu, já pegou bola lá que a gente fica bobo. Hoje, ele joga no Itapuado do Aima lá, que a gente fala Itapuado do Aima, né? O CR lá. Mas, é... Então, é assim, né? Antes, a gente tinha essa dificuldade. Eu lembro, primeira vez, nós fomos jogar em João de Meremê. Meu Deus, saímos daqui já. E eu, uma bagagem enorme. Mas, eu olhava pros caras, assim, parecinho que estavam... Derrotado, já. Meu, antes de entrar em campo, nervoso, ungido. Não é assim. Vamos jogar. Joguei contra o Júnior do Atlético, mas, com o time do Botafogo, nós só vamos lá jogar. Também. Meu, tomamos 5 lá, mas... É, eu lembro que teve uma copinha, se eu não me engano, que a galera do Atlético daqui foi e eu não fui. Mas, era porque eu já estava na fase que eu não estava querendo mais jogar futebol, por causa daquele negócio lá. De ter perdido, de ser campeão o ano inteiro. Daí, chegando lá, eu espiá também. Tá lá. Tá lá. Meu Deus, eu falei que vai virar goleado isso aí. Que golaço. Coitado do Paranaclube, hein? Mas, você tá vendo como o Côte tá jogando, cara? Tipo, quanto tempo que eu não vi o Côte fazendo isso, cara? O cara cruzou a bola, assim, eu já vi o Côte tá entrando no facão que a gente fala, né? Aham. Vamos lá. Não, e o toque de bola tá bonito, tá? Tomara que continue assim. Eu falei que a gente vai ganhar do Flamengo. Não, tá brincando, tá brincando. Já tá, já tá pensando no Flamengo. Você acha que o zagueiro do Flamengo vai deixar uma coisa... Olha, cara, que bola de três dedos, hein? Que bola ali. Rafinha, né? Rafinha, esse cara aí é um gênio. Rafinha é um gênio. Olha, cara, olha. E não é a primeira que ele faz isso, tá? Meu... Ali ele tirou do zagueiro e do goleiro. Meu caramba. Uma coisa que eu não teria coragem... É claro que, pô, se eu tivesse encaminhado no futebol, não faria diferença, mas... Eu não teria coragem de jogar contra o coxa, tá ligado? É que dói o coração, cara. Eu falava isso quando eu tava lá em Porto Alegre. Dói o coração, cara. Eu fiz a festa aqui no Grêmio e passar. Como que eu vou jogar contra o índio, rapaz? Tá louco. É, meu Deus do livre. Olha lá, mais um. Mais um. Ah, Léo Gamalho. Esse centroavante aí... É bom, eu gosto dele. Porra, ele tá... Três jogos, agora eu corto o jogo dele. Mas é dois jogos de quatro jogos. Nós já falamos, né? Que não é... É o cólico aqui, tá? É pra ela molhar. É, pra aquecer a garganta, né? Pra... Porra. Esse pé alto, hein? Podia até dar uma... Olha aí, isso aí é perante. Podia dar. Isso aí é perante. Não, vai dar três a zero. É, não tenho porque é nessa... Mas é bom meter os quatro. Isso aí é... É quartos e finais, né? Não sei o que dizer. Não, acho que é faz de grupo. Não sei. Não tem ideia mesmo. Será que é... Eu não tenho acompanhado muito o Paraná. Se for, é mais bonito ainda, cara. Mas eu acho que é. Bom, catarinense eu sei que tá lá nas tortes. E o rol, posse de bola do Paraná, cara. Ficou bonita, hein? Ficou. Ai... Do que que a gente tava falando, né? Tô falando da escolinha, dos escolinhas, dos jogos, da piazada, do treme. Mas não, não, não. Hoje eu acho que tá mais tranquilo. Ele sai daqui. Ah, não sei. O do Atlético parou? O que aconteceu? Calma. Calma. É? Não pode dar muitas informações. Ah, ainda não. Ainda não. Entendi. Não, a gente tá com... Através da Secretaria ali, tá com o projeto dele, de repente, trazer um... Um quase profissional pra cá. Mas isso a gente não pode ainda... Já tem os trâmites de tudo aí que tá. É uma parceria com a associação aqui de Itapuá. Então, né? Pode talvez outras associações entrar. Vamos ver. No decorrer dessa semana aí, de repente, a gente já tem algumas coisas aí. Projeto bom. Vamos desenvolver bastante, bastante. Criança no nosso município. Isso que é bom, cara. Então, eu gosto. É mais ou menos só o que eu posso te falar agora. Não posso te dar os detalhes sobre isso. Porque a gente tá trabalhando isso aí com as pessoas que estão querendo investir nos atletas. Então, torcer que dá tudo certo. É que aqui a gente já teve muito talento bom. Muito bom. Nosso município tem jogadores aí que eu acho que se tivesse um pouco mais de trabalho com eles, um pouco mais de... De repente, um negócio mais profissional. Mais incentivo assim pro jogador olhar e ver. Cara, eu tenho chance. Aqui eu tenho chance de ser... Tipo, mesmo com o Atlético, eu sentia que era muito distante, sabe? Tipo, tava... Parece além da gente, né? Então, claro, hoje tá mais fácil. Tem exemplos bons aqui no nosso município. Nós tivemos aí hoje aposentado, né? O Julinho, hoje jogador profissional que saiu daqui de Itapuá. É o Sicílio, que eu não sei onde ele tá, mas foi profissional. O Lucas, eu acho que ele não cresceu aqui, mas também jogou até... Mas ele começou mesmo o futebol do Lucas aqui, né? É? O Lucas veio pra cá, acho que com 15, 16 anos. Eu lembro até hoje, o primeiro campeonato do Lucas foi no futebol salão, que eu lembro no... Ele jogou pra pastelaria, acho que lá, contra nós, da picanha.com. Eleventou com nós. Sério? Eleventou com nós desde... E assim, o Lucas é um bom exemplo. O Michel hoje tá ali na mídia enorme, né? O Michel joga aqui, joga lá e... O Matheus, se não me engano, tá no... Também foi pra fora jogar. Então nós temos, assim, muitos jogadores que saíram daqui de Itapuá e que moram aqui também ainda e que estão aí. Um que a gente não vê falar muito, se eu não me engano, é Guaraçu o nome dele. Um menino também daqui da praia, que é profissional. Se eu não me engano, deve estar jogando lá no Rio Grande do Sul. Também ainda aqui. Então, assim, eu acho que falta ainda pra nós é um trabalho profissional. Tipo, ó, uma escolinha profissional, começar a pensar no futuro de Itapuá, né? Numa quarta divisão catarinense. Nós pensamos muito aqui. Ah, a gente dava muito apoio pra disputar a Copa Norte e tal. Mas pra disputar a Copa Norte tem que estar na federada, na federação. Tem que ser campeonato pela liga. Então, assim, eu acho que pra gente ter um time daqui de Itapuá que chegue numa quarta de Santa Catarina, é muito difícil a questão de, tipo, ou a gente mantém a competitividade do campeonato municipal, ou a gente faz um time pra treinar esse time de verdade, só que vai ser um time que vai espancar todo mundo. Daí já não daria. Eu tenho um exemplo assim de isso. Realiza disputa, na época que eu morava lá, claro, em 83, disputa as ligas, né? A liga de Pela do Oeste, Taça Paraná. O time do Real, ele não disputa o campeonato municipal. E do time do Real, de repente, pode, na época, podia um ou dois jogar em cada time do município. Então, eles não podiam jogar também, né? Senão, não tinha graça esse campeonato. E eu acho que aqui nós teríamos que fazer isso, fazer um clube do Itapuá, time do Itapuá, ó, e isso vai começar a disputar esse campeonato. Mas falta o quê? Investimento. Sim, eu acho que vai ser a parte mais... Mas eu acho que se a gente conseguir trazer uma mídia boa pra cá, onde que essa mídia gere receita, ou seja, patrocínios, é natural que cresça, até porque, cara, é difícil. Não é... Lucas, nós não podemos falar só do futebol, né? Porque às vezes a gente fala do futebol. A gente tem em todas as áreas atletas bons. Sim. Só no vôlei de pás. É que a gente é mais do futebol, por isso que é natural, né? É, a gente tem mais do futebol, não, não, aqui. No surf, quanto surf? Quanto surfista aqui tem? Nossa, o Caetano, né? O sucesso. Eu conheço mais a história do Caetano, né? No surf, mas tem outros atletas aqui de Itapuá, no surf, no vôlei de praia. Eu fico encantada vendo a Jênipe e a Fabíola, né? Jogar o vôlei, cara. Representar Itapuá. Mas daí tem os meninos também que jogam. Então nós temos muitos atletas, não é só numa área, sabe? É em todos. Então acho que eu não sei, assim, o que que eu trabalho dentro da secretaria, mas não posso dizer o que a gente precisa fazer, o que nós vamos poder fazer para que a coisa mude. Projeto, acho que tem mais projeto de lei. Nós não temos, assim, um projeto, acho que precisaria de um projeto que desse incentivo, uma bolsa de estudo para o atleta de Itapuá. Você vai representar Itapuá, mas você... O que o Paulinho falou, né, escutei isso, o que o Paulinho falou, não é só hoje a secretaria, o que que ela faz? Ela dá as despesas, que é o que nós podemos pagar. Sim. Mas por quê? Porque tem um projeto de lei que não para a secretaria, não entendi. Não podemos ficar, né, sair fora da lei. Não, claro. Então eu precisaria da lei indo no município, né, vir uma lei que fosse uma lei aprovada que pudesse dar uma bolsa de estudo, né, de repente, como você falou, poder formar um time e dar uma base para eles poderem treinar, para eles poderem jogar. Porque para você jogar um campeonato, numa liga ainda, né, Copa Norte, ele vai ali e dá, os outros times se preparam melhor que Itapuá, tudo bem. Mas nós aqui se preparamos e vamos lá e jogamos. Mas para você já disputar um campeonato numa federação, né, terceira ou quarta divisão aí, tem que ter uma estrutura mesmo. Tem que ter uma estrutura boa. O jogador tem que treinar pelo menos três vezes por semana. E para ele treinar três vezes por semana, ele não pode estar trabalhando. Como ele vai trabalhar? É difícil, tem que ter um custo. O incentivo tem que vir. O incentivo tem que vir. Não é só também do mundo, na parte da secretaria, mas dos próprios empresários do município. Dos empresários e também, eu acho que da população abraçar a ideia. Eu vejo muito, tipo, eu trabalho com audiovisual, que é uma coisa que gera o quê? Gera muita visibilidade e gera muito patrocínio. Então, eu, como sou muito de Itapuá mesmo, assim, tipo, amo minha cidade, não pretendo me mudar daqui nunca, se for possível. Claro, conhecer o mundo, mas a minha casa aqui, porque fui criado aqui, tenho orgulho da minha cidade. Então, tipo, o projeto Nativos é justamente também para trazer mais visibilidade, tipo, trazer mais turista para cá, trazer mais, tipo, mostrar um pouco da nossa cultura, um pouquinho mais, porque a gente tem uma cultura muito legal aqui em Itapuá. E tem muita gente que também eu vejo que tem essa mesma visão da gente, assim, de amar a cidade mesmo, querer que cresça. Então, eu acho que a gente pode fazer muita coisa, principalmente nessa área, sabe? Eu vim para cá, eu tinha, não é, 22 para 23 anos. Estou praticamente, vou para 33 anos de eu moro aqui. Cara, é incrível, a gente, eu me apaixonei quando eu cheguei aqui. E assim foi difícil os primeiros três meses, foi, porque eu morava aqui, eu trabalhava aqui, quando eu não tinha jogos aqui, eu voltava lá para Colombo, que o pessoal lá pagava passagem, despertou tudo para mim jogar lá. Muitos parentes ali em Colombo. E aqui era essa mata? Meu Deus, 33 anos atrás, era carreiro. Hoje até eu vejo os comentários das pessoas reclamando dos buracos das ruas. Meu Deus, vocês não ficaram ilhados em Itapuá. Nós ficamos ilhados, se eu não me engano, foi em 94. Nós ficamos ilhados aqui em Itapuá. Não tinha saída pela Cornel, você não tinha saída pelo Saemirinho. Mas teve em 2010, 2008, se eu não me engano, que não deu tudo e não deu tudo e saía. Mas ali foi pouco ainda. Nós ficamos 15 dias que não entrava e não saía. As ruas aqui eram... Ah, bandeirinha. As ruas aqui não eram rua, era carreiro. Eu lembro que para nós sair da casa da falecida Cerney, para ir para a praia, ou nós íamos para cá, vinha na Rua da Celeste, que íamos para ir para a praia, ou no mercado, ou na Tia Cida, lá, né? Que eram os nossos pontos, né? Sim. Nós tínhamos, ou então, nós íamos por cima das pinguelas, que nós colocamos as manilhas, botamos as tábuas e passávamos para ali. Para ficar mais perto, nós íamos para ali. Mas era muito difícil, luz, água, não tinha um ano que não faltava água. É, isso aí foi parar há pouco tempo atrás, né? Nossa, há pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás. A luz, meu Deus do céu, hoje, às vezes a minha esposa reclama quando cai a luz, eu falava, você não, 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 se você tivesse há 20 e poucos anos atrás, que você ia ver como que era. É, mas eu também acho que é uma coisa que é o básico. Mas evoluiu. Hoje em dia é o básico ter isso, né? Hoje evoluiu bastante nessa parte. Até porque a receita de Itapuá tá muito maior. É isso aí, então, família. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar, dê seu feedback, pode comentar quem que você quer que a gente chame. Ou também, o que que você acha que a gente pode melhorar e acrescentar aí pra vocês. Afinal, na Antibus TV é pra todo mundo que tá aqui, pra vocês conferirem a qualidade. Semana que vem não vai ter um Dumbiski Podcast, vai começar o Zeca Podcast aqui na Antibus TV também. Vou deixar essa próxima quinta-feira aí pra divulgação no Zeca Podcast. Então, semana que vem tem Zeca Podcast e eu sou o primeiro convidado do podcast dele. A gente trocou uma ideia bem legal, vai começar a sair os códigos a partir de segunda-feira. E na quinta-feira sai o podcast completo, quinta-feira que vem, fora essa. Fechou? Fechou?